Vocês vão dizer, mas como que um enredo, falar da Itália não tem a ver com as raízes do samba, Madureira, tudo, né? Mas, um, o sócio número 5 da Portela é um italiano, e o nome dele é Lanfranco. Lanfranco que é o famoso Lan, que faz os DPS, o famosíssimo cartunista, né? E ele é um apaixonado do samba, da Portela, e nós íamos fazer um desfile. Como o Lan exaltou as escolas de samba, junto com o Haroldo Costa, conheceu todos, é amigo do Paulinho, do Candeia, tudo. Ele exaltou durante 50 anos da vida dele, esse italiano, ele exaltou a Portela. E a nossa ideia, o enredo nascia, um pouquinho, essa nossa ideia, a minha ideia de enredo que eu propus, é que o nosso guia de turismo na Itália fosse o Lan, mostrando as maravilhas da Itália, e ia encerrar com a velha guarda da Portela, cantando em escala de Milão, junto com os grandes cantores de ópera, juntando essas grandes culturas, né? E, além de que, a águia é o símbolo do Império Romano, ele era um símbolo do Império Romano, das grandes conquistas, então tinha muitos limpos, né? Mas isso tudo para falar de como essa italianidade, às vezes, se mistura com... E aí Legenda por Sônia Ruberti